Gente, vamos ligar aqui, olha. Aqui é Jucinete, doméstica. Sei. Faz tempo que eu não ligo pra uma doméstica, viu? Que saudade. Saudade das domésticas. Acho que é ela que vai me fortalecer, viu? Hoje eu tô de saco chácara, viu? Jucinete é a filha. Oi. Quem fala? Jucinete. Jucinete, você que quer trabalhar como... Empregada. Empregada. É você? É, eu tô... Hoje foi o rapaz que ligou ainda agora pra mim? Tem irmão do pessoal que estão... Vou tentar ligar pra mim? Tomorrow in the week. Hã? Vamos sentar um contato novamente, vai. Espera um pouquinho. Faz de conta que... É porque o pessoal... Espera, calma, calma. Calma, calma aí. Faz de conta que tá chamando, peraí. Faz de conta que tá chamando ainda pra mim, tá? Atende o telefone. Oi. Alô, quem fala? Oi. Jucinete. Oi, Jucinete. É você que quer trabalhar como doméstica? Oi, vou te falar. É porque eu tô esperando um telefone de um pessoal. Eu já tô trabalhando, você entendendo? Peraí, Jucinete. Vamos voltar de novo, porque... Senão vai complicar. Eu não vou entender nada. Peraí. Alô? Oi. Quem fala? Jucinete. Oi, Jucinete. É você que quer trabalhar como doméstica? Eu coloquei a mão no jornal, sim. Ah, legal. Quais são os seus dotes secundários? Hã? Oi. Alô? Oi. Ah, não pode ficar muda, você não estraga, estraga tudo. Vamos de novo, vai, por favor. Mas o que que é isso? Você fica muda, porque senão eu não consigo, eu perco o fio da miada, entendeu? Fio de cabelo no palito, ó. Vamos de novo, peraí. Alô? Oi. Quem fala? É o Jucinete. Ô, Jucinete, você que quer trabalhar? Não é curtição não, não? Não, não é curtição. Eu tô tentando ser um pouquinho paciente. Porque eu não tenho paciência, entendeu? Pois é, deixa eu te explicar. Peraí. É seu nome? Calma aí, deixa eu ligar de novo então, peraí. Alô? Oi. Quem fala? É o Jucinete. Você que ligou aqui? Não. Quem é você? Ah, isso é gravação, né? Ou é curtição? É vídeo ou show? Ah, é. Então tá bom, obrigado. Quem fala? É de Goiânia. Você quer que seja o quê? Cantora. Isso não já é. Qualquer um pode ser. Se é que vocês me entendem. Entendi. Ligar de novo. A casa da Jucinete. Sempre que eu uso esse código de operadora, demora pra chamar ou não funciona. Saco. Vamos usar o... Esse aqui. Ai, meu Deus do céu. Daqui a pouco o lançamento, hein? Musical. Isso é bem engraçadinho, hein? Ah, tia. Chega. Vamos de novo, hein? Alô? Alô, quem fala? Oi, Jucinete. Oi, Jucinete. É você que colocou anúncio no jornal como doméstica? Oi. Ah. Como que é? Você quer ganhar quanto? Olha, eu não... Eu... O meu serviço... Eu não posso te falar quanto é que eu posso ganhar, não. Calma. Vamos de novo, então. Peraí, cê tá errando. Aí é que tá. Cê não tá acertando. Se não desse jeito, cê não vai ganhar bem. Não, mas não é questão de ser assim, não. Calma aí. Vamos de novo. Peraí. Eu vou saber o que escuro é essa. Alô? Oi. Quem fala? Jucinete. Oi, Jucinete. Fala da onde? Eu... Que serviço discreta é essa, idiota, descendo? Eu tô falando da minha casa. Por qual motivo? Certo. Você que tá querendo trabalhar como doméstica? Não, eu tenho serviço já. Não, pera um pouquinho. Vamos de novo, que senão você... Ah, tá... De novo. Todo bicho. Ela é meio burra, né? O que você acha? Será que eles pensam que o telefone é um biscoito? O que é isso, pra isso aí? Eu sei porque tá acontecendo aqui dessas zicas comigo. Oi. Alô, quem fala? Dona Isabel. É, por gentileza. É aí que mora a Jucinete? Sim. Ah, certo. Sabe qual foi o problema? Hã? Sabe por que eu tô perguntando isso? Hum. Que eu quero pagar ela, né? Quero pagar um striptease. Eu sou malucão, eu sou da Jovem Guarda. Hum. Entendeu? E eu quero pagar pra ela fazer um striptease no meu carro. É vermelho. Só usa o espelho pra me pentear. E por que você não paga a sua mãe pra fazer um striptease pra você, hein? Que cabra sem vergonha? Não. Não fala da minha mãe, não. Amor. Cabra sem vergonha. Acho que não é coisa errada, hein? Que cabra sem vergonha. Vai saber. Espera, vamos ligar de novo. A bolaria roxa e você vai ver. Sempre é bom ir atormentando. Vamos ver. Deixa eu atender. Se... Telefonista, conectar o código, por favor. Por favor. É... Telegrama pra dona Juscinete. Alô? Telegrama? Telegrama? Tá sensato. Oi. Oi, eu quero te falar uma coisa. Ô, Juscinete, eu tô aqui no banheiro, acabei de fazer com o... Oi, Juscinete, deixa eu te falar uma coisa. Aqui em casa, nesse telefone, tem vinho. Ah, não, não, não. Tá bom? E amanhã, cedinha, eu vou ligar na... Eu vou lá na polícia pra me mostrar esse número desse telefone. Eu vou te mandar pra fazer um tri... Um triptismo pra polícia, tá bom? Você é da puta. Não fala assim, viu? Posso falar uma coisa pra você? Pode falar pra você. Eu não quero ouvir, saber de nada. Não, não. Não para de ligar aqui dentro de casa, senão eu vou denunciar você agora. Eu vou ligar de madrugada, hein? De novo, de novo, de novo, de novo. Ela me xingou. Que bobagem, meu bem. Não sei a desconta agora mesmo, esse bafão. Não deve ser alguém da família Camargo. Tô certeza. Não vai, não. O pouquinho vai pra cima. Vamos ver se ele vai me atender. Não vai atender. Então, de close, B. Jucinete, meu amor, você é linda, como uma flor, como um flor. Não tá atendendo? Tem gente que tá vendendo suco. Oi. É, eu acabei de fazer um cocô. A Jucinete vai vir me limpar. Hein? Gostam, gostam. De novo. De novo. Não vou me atender. Não vai sim. Não vão. Vai. Tem certeza, Júnior? E eu? E eu. Ah, eu sabia que nem eu me atender. Ó. Ó. Ah, eu sabia que nem eu atender.